Poemas de Alice Ruiz Que o breve seja de um longo pensar Que o longo seja de um curto sentir Que tudo seja leve De tal forma que o tempo nunca leve Ninguém me canta como você Ninguém me encanta como você Nem me vê do jeito que só você De que adianta ter olhos e não saber ver Ter voz, mas não ter o que dizer Digam o que disserem Façam o que quiserem Ninguém diz, ninguém vê Ninguém faz como você Ninguém me canta, ninguém me encanta como você Pode haver um dia em que a poesia Mude de endereço, deixe apenas tédio Mas enquanto isso, vem brincar comigo Vamos até onde possa ser sorriso Possa ir tão longe Possa ser tão lindo Pode ser brinquedo Pode ser tão sério Era uma vez Uma mulher que via um futuro grandioso Para cada homem que a tocava Um dia Ela se tocou Penso e passo Quando penso que uma palavra Pode mudar tudo Não fico mudo Mudo Quando penso que um passo Descobre o mundo Não paro o passo Passo E assim que passo e mudo Um novo mundo nasce Na palavra que penso Te procuro nas coisas boas Em nenhuma Encontro inteiro Em cada uma Te inauguro Já estou daquele jeito Que não tem mais conserto Ou levo você para a cama Ou desperto